Bom dia pessoal, podemos começar então? Então tá. Me chamo Gustavo Machado, junto com meu colega Renan Corrêa aqui hoje, vamos falar um tópico que sempre gera polêmica aqui, NFE, né? Mas hoje a gente veio fazer uma sessão diferente, uma sessão que, como o nosso ex-presidente falava, nunca antes na história do país foi feita. Quando a gente fala de NFE, a gente sempre fala de coisas novas, mudanças legais que vão acontecer, mas hoje a gente vai passar uma sessão puramente de troubleshooting. A gente vai pegar assim e explicar exatamente como analisar os problemas e como resolvê-los de forma mais rápida e direta possível, tá? Como vocês sabem, 20 minutos é impossível não falar todos os tópicos, porém, a gente já pensou nisso, né? Então, a gente fez uma sessão para o dia 23 de abril, para destrinchar todos os cenários de problemas possíveis de NFE no formato Meet the Expert. Então, o que nós temos hoje aqui? Qual é o principal problema, o principal medo do cara do fiscal, do cara do faturamento, lá no final do mês, que tem um monte de caminhão parado? É aquela famosa engrenagem, catraca, florzinha, vários nomes que se chamam isso aqui, né? Que é sempre visto como se fosse um grande problema. O pessoal fica enlouquecido, tem 10, 15 caminhões do pátio rodando porque vão estragar a carga de sorvente, vai estragar a carga de chocolate e precisa liberar. Então, hoje a gente tenta passar um pouco mais para vocês, de como resolver isso aí. Primeiro, nossa agenda, a gente começar com um pouco de blog, falar um pouco do nosso blog, da sessão do Meet the Expert que eu comentei. Depois, dos cenários que a gente mapeou, a gente vai detalhar dois cenários, o cancelamento por evento, não finalizado, e a questão que pegou muito agora com a NFE 3.10, as novas tags que não estavam sendo mapeadas no XML, vamos ver isso aí. E, por último, a gente vai ver como a gente vai utilizar a participação de vocês para fazer essa sessão que vai ser no dia 23. Agora, para começar, passar para falar o meu colega Renan. Oi, pessoal. Então, começando, a primeira recomendação que a gente vai fazer sobre a nota fiscal para todo mundo é seguir o blog da nota fiscal eletrônica. Esse blog é mantido pela própria SAP, a gente mantém ele em inglês, porque a gente faz comunicação do bem com os dentes do exterior. E, além disso, a gente replica o conteúdo desse blog em português na comunidade SPED-NFE dentro do SCN. Então, a gente tem o mesmo conteúdo em português e em inglês, e aí depende da empresa qual prefere utilizar. Ali, a gente posta, além de todas as novidades da nota fiscal eletrônica, tanto do lado da SAP como do lado da CFAS, a gente também mostra as principais notas, os guias que a gente cria de soluções para implementar e utilizar a nota fiscal eletrônica. E, como o Gustavo Machado falou, a gente vai fazer uma sessão no dia 23, online, precisa de registro no Marketplace, e a gente vai comunicar, tanto no nosso blog como no SPED-NFE, os links, e também a gente vai postar um conteúdo do Google Forms, no qual vocês podem priorizar quais os problemas que vocês têm normalmente, quais vocês gostariam de ver nessa sessão. Então, a gente vai fazer uma sessão moldada pela colaboração e pela participação de quem tiver interesse de ir lá e escolher isso. Hoje é propício para falar de nota fiscal eletrônica, até porque é o primeiro dia da única autoridade da NFE 3.10. Então, a gente está no tópico do momento. O primeiro erro que a gente vai falar, na verdade, ele já acontecia no 2.0 e vai continuar acontecendo, talvez, no 3.10, que é o cancelamento por evento que não finaliza no ERP. Aqui, nesse cenário, a gente está mostrando uma nota fiscal, que tem a nota fiscal esperando a resposta, a catraquinha lá, mas, se vocês olharem o evento, o evento está autorizado. Então, se eu tentar reenviar essa informação do GNC para o ERP, ele não vai aceitar. Por quê? O primeiro passo que ele faz é verificar o evento. O evento está autorizado, ele não atualiza a nota. Isso aqui acontece, às vezes, quando passa do processo do evento e ele tenta estornar a nota fiscal, o documento de origem, e não consegue. Para isso, a ERP desenvolveu uma SAP Note que faz um rollback. Então, se ele não consegue estornar o documento de origem, ele não vai atualizar o evento. Quem não tem essa nota implementada, ele tem o problema. E aí, o cenário para corrigir isso aqui é só manual. Seria rodar a função J1Benefia.xmlim e essa função dispara o resto do cancelamento da nota fiscal e do documento de origem no ERP. Agora, se você já tem a nota implementada e o evento está extraindo a resposta e a nota fiscal, pode ser que falhou a atualização do GNC para o ERP. Nesse caso, a partir do suporte PEC de 20, que sai na segunda semana de abril, a gente espera que todo mundo tenha ele na terceira semana de abril, o máximo, vai ter a opção de usar o repeat process step, que vai permitir reenviar o último status do GNC para o ERP. Isso, no caso, do status estar correto no GNC. Se o status do GNC está com erro, está vermelhinho, aí é mais simples. A partir do suporte PEC 16, que eu espero que todo mundo já tenha produção para o NF310, é só utilizar o botão Continuar Processo. Esse botão vai fazer o mesmo processo, porque quando está com erro, ele dispara uma atualização para o ERP. Disparou a atualização para o ERP e, por algum motivo, ainda não atualizou o ERP, aqui a gente tem uma dica interessante. Para fazer a análise do cenário, vocês podem botar um breakpoint externo na chamada da função que atualiza o ERP. Aqui vocês conseguem ver os parâmetros que estão sendo passados para o ERP, que, basicamente, são os dados do cancelamento na CFAZ. E, se vocês têm acesso para debugar do GNC para o ERP, é possível seguir o processo para ver onde ele está falhando. Esse acesso, normalmente, a maioria das empresas não dá, porque a RFC, que é feita do GNC para o ERP, usa um usuário de serviço e aí não é possível usar ele para debugar. Por isso ele é do usuário da Iler. Então, nesse caso, o ideal seria anotar os parâmetros, já que você não tem o acesso, e disparar o cancelamento direto no ERP. Só um detalhe, muitas vezes, para ajudar quem tem uma produção bem crítica, eles deixam duas RFC criadas, uma com Dialog e a outra sem. A de serviço está sendo utilizada em produção normal e a de Dialog a gente utiliza só para mudar em tempo de execução para resolver um problema. Isso é muito utilizado em alguns clientes grandes da operação crítica. Eu sugiro para vocês, quando necessitem, porque pedir de última hora uma atualização para criar uma RFC com Dialog é quase impossível. Então, se conseguir antecipar e deixar isso criado para um futuro gás, é muito, muito útil. Seguindo o processo do cancelamento do ERP, disparando a função J1Benefee e Eventim, a primeira coisa que o programa vai fazer é verificar se o evento está esperando a autorização e as informações estão preenchidas corretamente. Acontecendo isso, ele vai disparar a função J1Benefee e XMLim. Essa vem desde o 2.0, antes do evento, e ela é a função que vai atualizar todas as informações na J1Benefee Active e também fazer o estorno do documento, da nota fiscal e do documento de origem. Essa função aqui, ela tem alguns parâmetros interessantes dentro dela. Primeiro, a gente gosta de destacar que tem um abate que é possível utilizar para fazer verificações adicionais. Caso você tenha outros documentos atrelados ao fluxo da NFE que não são dentro do standard, você pode fazer uma implementação nessa BAD e passar a verificar isso. Caso o seu outro documento não possa ser estornado, você também pode proibir o estorno da nota fiscal. Além disso, essa função, ela verifica o período contábil. Isso aqui é um detalhe muito importante, principalmente na época do fechamento. Se vocês fecham o período contábil da empresa, o programa não vai permitir mais fazer o estorno da nota fiscal. E a gente sabe que abrir o período contábil na produção é uma coisa que ninguém do fiscal vai querer e ninguém vai querer autorizar isso. Então, o ideal é sempre que estiver na época do fechamento, antes de executar o fechamento contábil, fazer uma revisão das notas que estão pendentes no monitor de NFE para conseguir estorná-las. Porque depois que fizer o fechamento, aí é muito complicado. O único jeito seria abrindo de novo o período. Aqui tem mais um cenário que seria o seguinte, você atualizou de volta o ERP, passou da função de J1BNFE Eventim, chegou na XMLim, e aí, por algum motivo, o documento de origem não pode ser estornado. O documento vai ficar com o status do evento autorizado. Na J1BNFE, você consegue ver que o documento está estornado, está com o status 101, porém, falta o documento de origem. Nesse caso aqui, você desenvolveu a funcionalidade que é o cancelar o documento de origem. Isso aqui permite que você dispare a transação de estorno referente ao seu cenário. O que acontece aqui de erro, normalmente, é uma mensagem muito clássica, no batch input data for screen, e o número da screen, ou seja, não existem dados de batch input para uma determinada tela. Por que isso ocorre? A forma que a gente faz o processamento é a seguinte. A gente identifica qual é a transação de origem, se é uma transferência de estoque, se é um faturamento, e chama, via call transaction, a transação de estorno lá do RPPOR. Então, a gente chama a VF11, a MR8N, ou a própria writer para fazer o estorno. Se, no momento que ele faz esse call transaction, você tem um pop-up adicional na transação de estorno, ou algum dos parâmetros do estorno não está correto, e não está esperado pelo programa, ele gera essa mensagem de que não existe os dados. Nesse caso aqui, a análise que é possível, via debug, é mudar o parâmetro LVMODE, de P para A, e isso aqui vai fazer com o quê? Quando o programa chamar a transação de estorno, ele mostra na tela qual é o erro. Porque assim você consegue ver se é um pop-up, ou é um parâmetro que está faltando. Então, esses aqui são os cenários mais comuns de erro no cancelamento, e a gente espera que ele te ajude um pouco a resolver esse problema, principalmente na época do fechamento. Agora, o Gustavo Machado vai falar sobre o próximo cenário. Bom, pessoal, esse aqui é o cenário que pegou agora a implementação da NF310, que cocriaram um pouquinho os campos novos, quase que o governo está pedindo para ser mapeado no XML, e que esses campos podem ser mapeados das mais diversas formas, com as mais diversas informações, e sempre tem um cenário novo que precisa ser colocado, uma regra especial para ser colocada. Como analisar isso? Não existe mágica, pessoal, tá? Tem que fazer alguns passos manuais, tem que entrar no código lá e dar uma destrinchada. Primeiro ponto, a Maps do XML. Essa é a nossa função principal para fazer todo o mapeamento dos dados do RP, para ser passado para o GRC. Primeira dica de debug. Ele setou um número, gerou a nota fiscal, cria um breakpoint at state on RFC. Ele vai parar exatamente no ponto que ele vai fazer a chamada do GRC. Seria a Nanautia NFNCREATE, que é a função nova do NF310, que vai ter todas as estruturas que estão sendo passadas para ser populadas no XML. Nesse ponto, é possível ver, distinguir onde é que está o problema. Qual é a origem? O problema de mapeamento do RP, ou o problema de mapeamento apenas interno da mensageria, que são os dados e estruturas que não estão sendo passados para o XML. Nesse caso aqui, eu vou falar um pouco mais sobre o problema do lado do RP. Do lado do GRC, a gente vai detalhar um pouco mais no Meet the Expert. Quando o problema do RP é? Primeiro passo, descobram qual é que é o nome do campo, que está com problema, e procurem no main program. Só um pontinho aqui. Esses campos novos de NF310, o Renan publicou um post no blog, Despede NFE, que a gente destrincha todas as diferenças dos campos novos, o que está na 604 para baixo, o que está na 605 para cima, e tem o nome de todos os campos lá. Então, se você tem dúvida exatamente qual é o campo desse populado, esse blog pode ajudar vocês a fazer essa pesquisa. Então, voltando aqui, coloca o nome do campo, marca importante no main program, utilizando o procurar bom, aquele que procure vários programas. E existem três formas, basicamente, de copular esses campos. Primeiro, vem nas tabelas do RP, clássico, padrão, segundo, calcular o tempo de execução, aqueles campos de totais, NFE, que podem ser vistos na J1B3N, e por último, por BAD. Começando pelo último, então, se é feito via BAD, dois pontos aqui, a gente anoteceu aqui, nível de item, inclui o final 45, nível de cabeçalho, inclui o final 41. Essas são as chamadas, onde são feitas as chamadas, da BAD clássica, da BAD velha, como é conhecida, CL é no efebrente, em 45 a gente chama fill item, e no 41 a gente chama fill header. E aqui, você consegue ver, o que está sendo passado para BAD, se depois a saída não está sendo manipulado, não está sendo alterado. E, também na nova BAD, aqui que está faltando um B, J1, BNF, add data, que é a BAD de persistência, que vai ser muito utilizada, não for utilizarem o TDF, viu pessoal, tem que utilizar essa BAD nova, e, quando, cada vez que você salva, cada vez que faz alguma ação do IRB, ele passa por essa BAD, para assistir os dados, né, e, para ver onde é aquela chamada, é só pegar um where you use it list, nela, pelo nome da BAD, você vai ver em vários pontos que ela está sendo utilizada. Segunda dica, aquela quando vem, é mapeado via código, tu viu no teu search, lá que ela vem via código, os dados do IRB. Na MapTures ML, achou o search, tu vai achar os includes. Primeiro ponto, essa série de mudanças, que nem a CFA se publicou, uma mudança legal, uma semana antes do prazo, de entrar em vigor, semana passada, tenta procurar, em vez de correr atrás, pega o include, que está tendo problema, por exemplo, o include 80, que é o include que mapeia todos os impostos, pega e faz um search por notas desse include, que vocês vão achar muita coisa, por exemplo, regras de CST lá, cada CST tinha uma regra, vou popular uma, vou popular outra, a empresa dizia, não, eu acho que não tem que popular, chegava-se em consenso para o dado, mudaram-se várias vezes, às vezes o mesmo CST, até de acordo com o feedback dos clientes, né, então, a chance de vocês não terem uma nota, aplicada nesse include, é muito grande, então, primeira dica, pegue o include, faça um search, por notas nessa área, e veja quais são relevantes para vocês, né, e agora, para finalizar, esse aqui, se tem alguma dúvida, e para finalizar, passar para o Cláudio Renan de volta aqui, que vai passar, ele que foi mordido pela mosca do SCN, agora aqui, que ele ficou fã do SCN, não para de gerar conteúdo, assim, e ele vai falar um pouco mais, essa sessão que nós vamos ter, colaborativa, e já com cenários que a gente mapeou, que eu espero com a colaboração de vocês, então, um vídeo. Ok, a gente postou, faz uns 10 minutos no SCN, uma discussão lá, que a gente tem um formulário do Google, que é aquela questão que eu falei, vocês podem votar para priorizar, quais são os assuntos que vocês querem, que a gente apresente na próxima sessão, e que a gente vai montar os documentos no SCN, a gente vai fazer uma série de posts, utilizando o formato de documento, ele é colaborativo, ele permite que qualquer um edite, e adicione novos conteúdos lá, esse vai ser o padrão que a gente vai adotar agora, e para essa sessão é muito importante, então vocês deem o feedback para a gente, nós trabalhamos baseado no feedback de cliente, então a gente precisa muito da colaboração de vocês, no SCN, e também na Azuc, porque o desenho da localização, ele depende muito dos casos, dos cenários que os clientes têm, no ambiente deles, então a gente precisa muito desse tipo de informação, se vocês puderem passar a seguir, o blog da NFE ou a comunidade SCN, isso já vai ajudar muito, tanto a ECP a desenvolver produtos melhores, com o melhor feedback de cliente, como a empresa de vocês a resolver problemas de operação, na produção, ou projetos durante o desenvolvimento de uma solução, então a gente gostaria de agradecer a participação de vocês hoje, aqui nessa sessão, e pedir essa colaboração lá no SCN, a gente reitera aqui o endereço do nosso blog, mas não precisa ser só no nosso blog, pode ser também na comunidade SCN. Além disso, a gente gostaria de destacar que, a gente vai estar circulando por aí no evento, e almoçando por aqui, então se vocês quiserem chegar e falar com a gente mais, sobre algum assunto de alta fiscal eletrônico, nós vamos estar disponível por aqui, assim como uma parte do time de localização Brasil, então se vocês querem alguma dúvida de Brasil, podem falar com a gente. E só enfatizar um ponto que tinham falado antes, na sessão de Developer Network, que o SCN é muito utilizado por localização, o SPED NFE, todo o pessoal trabalha ativamente, e tem uma resposta, um retorno muito rápido sobre as threads, então é o primeiro ponto de consulta de vocês ali, se está com alguma coisa a ser pass parada, se está com algum problema, consulta o SCN, o SPED NFE é muito ativo, nós todos trabalhamos ali, mas o Eduardo também é um grande contribuidor, um dos colegas, então essa é a mensagem, que sigam sempre a comunidade, porque cada vez mais o pessoal entrando, mais vai crescer pessoal. Muito obrigado.